Nesse vídeo eu vou te falar como você vai saber se o seu cachorro vai ficar bem sozinho enquanto você estiver fora de casa, fora de casa o dia todo, se o seu cachorro não vai destruir nada, se ele não vai ficar latindo e chorando o tempo todo estressado e eu vou te falar isso tudo depois da vinheta. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, principalmente pessoas que estão adquirindo um filhote. Agora, Bernardo, não sei se eu posso deixar ele sozinho, ele vai destruir minha casa toda, esse cachorro é impossível. Ou até mesmo pessoas que têm cachorros adultos já, mas que não sabem ficar sozinhos, porque eles não estão habituados a isso. As pessoas costumam oferecer uma rotina para os cães de estar junto o tempo todo e consequentemente o cachorro não sabe lidar com esse fato de ter que ficar sozinho. Porque muitas vezes ele passa por um problema que a gente chama de ansiedade por separação. E hoje eu vou te dar 5 dicas fundamentais para você ter certeza de que o seu cachorro vai ficar bem sozinho enquanto você precisar sair de casa, ficar longos períodos fora de casa, sem que o seu cachorro destrua nada, sem que ele fique estressado, sem que ele fique chorando e latindo o tempo todo. E a quinta dica é a melhor de todas e a mais importante que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Então continua comigo até o final que vai valer super a pena. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, você fala para o YouTube que esse vídeo aqui é super importante, super relevante. E o YouTube entrega esse vídeo para todo mundo, tá? Então deixa o like aqui que é super importante. Então a primeira dica que eu vou dar para vocês, gente, é tenham um cantinho para o cachorro de vocês, tá? Vocês terem um cantinho para o cachorro de vocês, gente, independente se o seu cachorro for filhote, se ele for adulto. Galera, isso é muito importante, porque se o cachorro não valoriza estar sozinho com a casa toda para ele, ele não pode ficar com a casa toda para ele, tá bem? Ele tem que ter um cantinho. Esse cantinho é o que a gente chama de ambiente controlado. É um ambiente onde eu vou deixar o cachorro, em que eu vou ter a certeza de que esse cachorro não vai destruir nada, tá bem? Então você tem um cantinho para o seu cachorro, que pode ser uma cozinha, pode ser uma varanda, pode ser uma área de serviço. É muito importante para você ter a certeza de que o seu cachorro não vai destruir nada e você começar a liberar a casa para ele aos poucos, né? Conforme você vai sentindo uma segurança nele, conforme você vai sentindo que o seu cachorro tem maturidade para ter o privilégio de usufruir da casa toda, tá? Então é uma coisa que a gente vai fazendo de forma gradativa, né? Ah, eu puxei um cachorro na minha casa e tudo mais e pô, não sei se o cachorro vai destruir tudo, mas ao mesmo tempo eu não confio. Então tudo bem, a gente começa deixando o cachorro preso no cantinho dele e depois, pequenos momentos, a gente vai tirando. Ah, eu vou deixar ele sozinho enquanto eu vou na academia, eu vou no mercado, meia horinha, 40 minutos, uma hora que seja, tá? Pô, voltei para casa, não destruiu nada? Vai ficar mais vezes, vai ficar mais tempo. Mas isso é uma coisa, galera, isso é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, tá bem? Conforme o cachorro, ele vai valorizando essa solidão, ele vai valorizando esse privilégio que ele tem de estar na casa toda, tá bem? Mas no começo é muito importante, então você tem um espacinho para o seu cachorro. Uma segunda dica muito importante, gente, tá? Que se complementa com a primeira dica é gaste muito bem a energia do seu cachorro antes de você sair de casa. Galera, isso é fundamental. Talvez essa seja uma das dicas mais importantes que eu venho a trazer aqui para vocês, tá? Mas esse é um erro que as pessoas comentem muito. Se você sair de casa e não gastar a energia do seu cachorro, principalmente se você for trabalhar, ah, vai trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas que seja, e você vai deixar o seu cachorro em casa, né? Cheio de energia, sem gastar a energia dele antes de você sair, você pode estar dando um tiro no seu próprio pé, tá? Então por isso que é muito importante, gente, vocês gastarem a energia do cachorro, por quê? Porque se você gastar bem a energia do seu cachorro antes de você sair de casa, você consegue deixar ele relaxado, você consegue deixar ele tranquilo, você consegue deixar ele menos propício a destruir as coisas da casa, tá bem? E assim fica muito mais fácil de confiar nele, né? De saber que realmente ele vai ficar bem longos períodos. Porque muitas vezes o cachorro, quando ele está cansado, ele até dorme, né? Então eu consigo ter uma segurança maior ainda de que ele não vai destruir nada. Então esse gasto de energia, gente, que seja 40 minutos, meia hora e 40 minutos, eu acho que é um tempo bem bacana de passeio, dependendo da raça do cachorro, eu sempre falo para ser uma hora, tá? Cachorros que têm um alto grau de energia, né? Como se fosse um border pole, um pastor alemão, um cachorro de porte grande, um labrador, enfim. A gente já tem que se planejar para gastar a energia desses cachorros de uma forma mais intensa, para eles ficarem relaxados ao longo do dia. Uma terceira dica super importante é tenham brinquedos atrativos para os cães de vocês, tá bem? Galera, essa é uma dica fundamental que eu falo para todo mundo, porque se você não tem brinquedos atrativos para o seu cachorro, ele não vai ter coisas mais atrativas para se entreter do que as coisas que não podem interagir. Imagina que o seu cachorro, ele quer interagir com alguma coisa, né? Ele quer interagir com alguma coisa, ele até mesmo acordou, né? Você gastou a energia dele antes, mas ele acordou no meio da tarde querendo fazer alguma coisa. Ele tem que ter algum brinquedinho para ele, ele tem que ter algum entretenimento. Se ele não tiver nada, ou até mesmo se você não der coisas interessantes, né? Tem isso também. Se você der qualquer coisa, ele pode procurar coisas que ele julga mais interessantes para fazer. E por isso que eu sempre gosto de recomendar, gente, brinquedos que tenham um cheiro diferente, tenham um gosto diferente, tá? Esses brinquedos geralmente são mais atrativos do que brinquedos de pelúcia, do que brinquedos de borracha, que não tem essa pegada do cheiro, do gosto. E assim você consegue direcionar a atenção do seu cachorro para coisas que sejam mais interessantes do que tudo que ele não pode pegar, do que a sua mesa, do que a quina, do que a parede, do que, enfim, coisas de valor da sua casa, tá bem? Então é muito importante vocês trabalharem, isso é o que a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Vocês trabalharem com o enriquecimento ambiental dos cães de vocês, pegar aquele brinquedinho que o seu cachorro mais gosta, vai ganhar só quando ele fica sozinho, só quando ele está impossível, né? A gente começa a usar os brinquedinhos nesse sentido. Uma quarta dica super importante é coloquem alguma coisa para os cães de vocês ficarem ouvindo, gente, enquanto vocês estão fora de casa, principalmente se vocês ficarem em longos períodos, tá? Eu aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist, uma playlist de músicas para calmar cachorro, inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha, tá? Em que eu mesmo, galera, eu deixo essa playlist ligada se eu for sair para atender o dia todo, se eu for sair longos períodos, né? Eu sempre deixo essa musiquinha ligada, tá? É muito bom para o cachorro dar uma relaxada, dele ficar mais tranquilo, mais calmo, tá bem? E ele não ficar atiçado, né? Procurando o que fazer, tá bem? Então você colocar não só essa playlist de música, mas às vezes uma dog TV, né? Que é aquela televisão para cachorro, tem uns cachorros passando, tem cachorro que adora isso, tá? E não custa nada também, eu acho super importante o cachorro ter um som ali, ter alguma coisa que vincule a ele esse relaxamento, até porque os cães na biologia dele, eles são animais de matilha, né? São animais de comunidade e eles terem um som ali, eles terem algo que remeta a companhia, isso faz muito bem para eles, tá? Porque eles consequentemente vão ficar menos estressados com isso e você consegue ter mais segurança também de que o seu cachorro já vai ficar bem enquanto ele estiver sozinho. A quinta dica e a mais importante que eu vim trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo é, galera, tenham uma Smart Camera, tá? Essa Smart Camera é da marca Tui, eu gosto muito dela, eu comprei uma para mim para experimentar e é muito legal, galera, porque além de você conseguir ver o dia a dia do seu cachorro, como é que ele fica realmente quando ele fica sozinho, né? Se ele fica bem, se ele fica agitado, se ele fica querendo destruir as coisas, tá? Até mesmo se essas dicas que eu dei para vocês, elas realmente vão funcionar, você consegue saber com essa camerazinha, tá? Você consegue ter uma visão ali, ela rotaciona, né? Então você consegue ter uma visão de todo o ambiente que você deixa o cachorro e além disso também ela tem um microfonezinho, eu vou mostrar na prática como é que essa câmera funciona que ela é sensacional, tá? Ela tem um microfonezinho que a gente consegue reproduzir o som da nossa voz. Às vezes o cachorro ele está lá, né? Você pega ele no momento que ele está porroendo alguma coisa, tentando, enfim, né? Fazer alguma coisa, até mesmo cavando o sofá, essas coisas que os cachorros mais ansiosos fazem, né? Comportamentos olhinhos da ansiedade. E aí você fala alguma coisa na câmera e o cachorro, enfim, né? Ele já vê que tem alguma correção ali, ele para de fazer o que ele está fazendo, tá? Ou até mesmo você pode usar ela também para falar com o seu cachorro durante o dia para ele não ficar muito estressado. Então essa câmera funciona muito bem, gente. Eu vou mostrar para vocês na prática agora como é que ela funciona. Galera, já instalei aqui a câmera. A câmera é inteligente e interativa para a gente conseguir ver o que os nossos cachorros estão fazendo enquanto eles estiverem sozinhos, tá? E galera, eu sempre gosto de posicionar essa câmera. Eu vou colocar ela aqui no rack da TV porque as minhas cachorras geralmente ficam para cá, né? Põe no sofá, põe no chão, vendo alguma coisa. Então eu vou posicionar a câmera de uma forma que eu consiga ver o que elas estão fazendo, tá? Você também pode posicionar a sua câmera em um lugar mais alto, assim, que seja mais amplo, tá? Para você ter um campo de visão maior. Mas no meu caso aqui, elas ficam mais nessa região. Eu vou colocar aqui em cima do rack, tá? Galera, é muito simples, tá? Você coloca na tomada e ela tem uma rotação que é muito grande. Você consegue ver todo esse ângulo aqui. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês verem como é que ela funciona certinho, tá? Ela tem um microfone aqui embaixo também muito bom, tá? Que você consegue se comunicar com o cachorro de uma forma muito legal. Ele consegue reproduzir bem a sua voz enquanto você está falando e tudo mais. Tanto para dar expor no seu cachorro quando ele estiver boendo alguma coisa, para você chamar a atenção dele, quanto até mesmo para você conversar com ele de vez em quando quando ele estiver muito sozinho, para você conseguir falar um pouco, né? Para o seu cachorro não ficar muito estressado, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que essa câmera funciona na prática. Vem comigo. Galera, essa câmera funciona por aplicativo de celular, tá bem? Olha, eu já baixei aqui o aplicativo dela, que é esse Tui Smart, tá bem? Já baixei e já configurei. Muito fácil, tá? Quando você clica, galera, tá? Você clica no aplicativo, já cai direto na tela aqui para a gente conseguir ver o que os cachorros estão fazendo e a gente conseguir se comunicar com eles. Já abri aqui o aplicativo e já caiu direto aqui na imagem delas, tá bem? Vou posicionar um pouquinho mais para centralizar aqui, para ficar pertinho delas. E aqui eu já consigo ver o que elas estão fazendo, tá bem? Olha, o que eu posso fazer também, galera? Além disso, né? Eu posso, além de procurar elas aqui, né? Elas estão mais para cá. Posso botar para cima. Posso botar para baixo. Enfim, eu posso mexer aqui da maneira que eu quiser, tá? Aqui, olha. Eu já achei elas aqui de novo. E o que eu vou fazer? Eu posso, galera, falar com elas também. Olha, eu vou falar aqui. Vou usar o microfone e dar uma olhadinha como é que funciona na câmera. Maia, Kira. Estão prestando a ação? Maia, Kira. Maia, Kira. Percebe, aqui eu vou preocupar. Maia, Kira. Maia, Kira. Maia, Kira. Maia, Kira. Presta um sangue aqui. Presta um sangue aqui. Para de fazer o que eu posso fazer. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora. Então, galera, essa câmera aqui é sensacional, tá? Para você saber se o seu cachorro está bem. Enquanto você estiver fora de casa, longos períodos, o seu cachorro fica estressado, ele fica destruindo as coisas, tá? Então, isso é muito legal para você conseguir supervisionar e você ter a segurança de que o seu cachorro está bem. Então, isso é muito importante. E para você que quer adquirir essa câmera, eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição com valor promocional para você, tá bem? Então, clica no primeiro link aqui da descrição e adquire a sua que vale super a pena.